Bom dia. Bom dia, pessoal. Começando mais um vídeo. Bem, bom dia mesmo, comecei no quarto. Bom dia, pessoal. 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 Bom dia. Bom dia, pessoal. 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 Tá bom dia, pessoal. ela está deixando aqui e eu já acho bom, agora aqui ainda está vedosa, mas é doido bora, chega, 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 ai que lindo bora, chega o Pipinho, chega o Pipinho, vai, ai que coisa linda, quando bota, chega o Pipinho, chega, eita farra chega, 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 olha, 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 olha olha, a luzinha ali é para eles dormirem, é, olha mesmo ali embaixo, é, bota bem baixinho, para esquentar, eles eram pequenos, eu botava três rontos aí, ainda liga? ainda liga ainda, para poder eles comer de noite, a gente tem quem sabe quem é galinha, galinha, sabe, a maioria aí, tudo fêmea, e é, fêmea, quando eu disse, isso é, isso é tudo fêmea, a maioria aí, tudo é fêmea, se tiver de ser macho, é um caba que nem esse, olha, esse meio pelado aqui, isso aqui parece um caba macho, tudo tomando água, fêmea e é tudo guagotzola, não é pai? é tem uns que quer sair, deixa aberto, ele sai Gente, mãe vai me dar uma plantinha Mas vamos fazer o processo Como é? Trocar o jarrinho Como é o nome dela? É mini Mini pau Fofinho Ai que bonitinho Ai que linda Tem gosto de pinho parece É uma delícia Ela dói Eita, tá velho Tá velho? Tá Tá bem madura não Mas já presta Mas já presta Ela tá verde nada Tá no ponto Olha O ponto é esse É mais madura que esse aí Ela fica ruim também Ai, Brant Prova de O pai nem quis provar Diga, pai, né? Tá na mão mesmo, mãe Tira o cravo Parece que foi só o cravo É gostosa É gostosa Gostou? Gostou? Gostou do pinho Acho que ela é sua irmã Ela leva do pinho Diga pro povo Você já almoçou E já dormiu Dois? Não, não sei Dormiu Mói baixo Não sei Mói É um caroço É um caroço Caroço não come Não E aí? Gostou? Parece franco Ah, então você gosta Que você gosta de comer Não, eu não gosto Eu não gostei Ui E o resto? Não Não é Acho que ela tá verde mesmo Ela tá bem madura não Ela tá bem madura não Essa agora mudou pra Cajarana Tá na Cajarana agora Acho que é melhor vim Beadeirinha Esse vídeo só vai ser comida Agora provar o bebim da dona Bebim da nova Ei, menina Vem 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 Quem consegue acompanhar ele Tchau. 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 Então, agora vamos finalizar o vídeo, não é? Isso. Espero que vocês tenham gostado de ter passado de um dia com a gente, não é? Esse dia que foi bem... eu achei bem bacana. Uhum. Puxar um pouquinho do site aí pra você Pra não viajar as aberturas Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Curta, comenta, compartilha E a gente Fez a gravação De alguns trechos, na verdade A gente também aproveitou pra descansar Mas a gente quis mostrar um pouquinho também pra vocês Da gente lá no site, espero que vocês tenham gostado Então compartilha o vídeo aí pessoal Pra ajudar o canal a crescer Espero que vocês tenham gostado Obrigado por tudo Até o próximo vídeo Tchau